Diz a lenda que só tem um remédio para curar um coração partido. Talvez outro amor te tire essa dor. Num lugar que mais parece um paraíso, encontrar o amor é como viver um sonho. Claro que não é um sonho. Mas parece. E para cada casal apaixonado, tem sempre uma invejosa de plantão. Nunca vou permitir que ele ponha os olhos em você. Nessa disputa. Eu que pensei que ele só pensava em mim. Quando uma provoca, a outra não deixa barato. Eu te marco. Foi sem querer. A temporada de Barraco, Confusão e Gritaria vai começar. Mar de Amor. De volta dia 13, nas novelas da tarde do SBT.